E aí mano, The Forge com os moleques, porra eu perdi uma cena pessoal, essa madrugada, eu cortei uma árvore, eu juro por Deus, ela tava aqui a árvore, aqui assim ó, nessa árvore aqui ó, ela foi caindo e o Luciano tava ali ó, eu tava aqui, olha pra mim, eu tava aqui, eu brincai exatamente na cabeça do Luciano, nunca mais bro, mano, foi bonito de ver, foi bonito de ver, a gente tem que terminar de construir essa plataforma aqui véi, fazer a casinha lá no alto pra bonitona, bora, precisa de muita árvore pra fazer esse bagulho aí, precisa de, precisa de, precisa de, de 144. Deixa eu guardar, eu vou guardar os bowls aqui, ahn, pô, é muito bom. E falta um tronco pra fazer essa lareira gigante aqui, pra poder iluminar o bagulho. Ai, ó, guardei remédio, remédio os caras roubam, não? Não, mas eles podem quebrar a prateleira, aí zoa tudo. Ai caralho, a gente devia ter feito lá dentro, por que a gente fez aqui fora essa prateleira aqui? Eu também não entendi, é então, tem que, depois tem que fazer essa plataforma pra fazer lá em cima, mano, que daí os bichos não conseguem subir lá. Aí é protegidão. Tá, vamos ó, galera, então tá construindo essa plataforma aqui, a casa do macaco. Não tem um carrinho de tronco, ninguém? Tá por aqui, ó, tá. Não tem uma cor no carrinho, então. E aí, bora, Ludi, bora, bora então pegar uma, ah, você vai botar uma cor, é isso? É, porque aí eu vou fazer o meu carrinho, você fica com um carrinho, fica com outro. Que cor você quer, Pati? Eu quero um vermelhinho. Olha essa cor aí, vai aqui, ó, vai aqui no R aqui, ó, aperta o R aqui. Ah, de aqui? E aparece a bandeirinha no mapa, de longe. Ah, legal, eu quero vermelhinho, eu quero vermelhinho. Tá, pega esse carrinho então, eu vou fazer um carrinho azul pra mim. Beleza. Eu vou lá pegar madeira lá no... Mano, a gente tá muito maneiro essa nossa base, na moral. Que é isso, o bagulho já tá na cidade, mano. Caraca. Eu preciso de 10 stick, alguém tem aí? Não, eu acabei de usar os brilhos aqui. Não tem stick lá no negocinho, Dries? Eu guardei uns stick lá. Aqui tem um monte aqui, ó. É, eu coloquei uns stick. Puta, Blueberry ainda bem, né? O Blueberry é mó prático, mano. Caralho, você acha, come, mata sede, mata fome. GG muito very easy. Bom, começar a pegar madeira então aqui. Se cair a árvore em cima do carrinho, tem problema? Não, né? Acho que não. 5 sticks. Ó, fiz o teste aqui. Caiu em cima e não deu nada. Galera, achei meu carrinho aqui. Ó, Dries, meu carrinho, filha da puta. Ô, corno, eu derrubei duas árvores. Eu tô colocando um negócio e você leva o carrinho embora. Que cena ridícula você correndo com esse negócio. E eu atrás, com dois troncos. Dois troncos enfiados no cu e o Dries correndo com o carrinho vazio. É brincadeira, né? Pô, mas essas árvores aqui perto compensam mais você ir pegando o tronco e colocando direto no bagulho do que colocar no carrinho, velho. Porra, é nada. Dá mais esses árvores. Mano, a mesma chance que você correntar o carrinho é a chance pra chegar no bagulho. Não, porque você tira o carrinho de perto de mim, seu filho da puta. Não, eu tô pegando as árvores mais perto aqui, as que são mais próximas, e tô portando e botando direto na construção. Então eu vou levar longe, eu vou levar longe aqui o carrinho. Vou pegar aqui, mais afastado. Ah, dá pra ir porrar o carrinho rápido também, com o shift. É, só segurar o shift, ele corre. Depois a gente podia fazer uma briga de carrinho. Pode ter um racha, mané. Né? Porra, o Dries mudou a cor do meu carrinho! É porque é meu, é rosa. Ah, não, agora voltou a ser meu. Agora ele é vermelho. Cadê? Cadê o vermelho? Porra, não tem vermelho, viado. Tem um laranja aí, sei lá o que é. Deixa eu ver. Ah, não, vermelho. Acho que é vermelho aqui. Foi. Maluco, precisamos de comida. O bagulho tá louco aqui, véi. Eu tenho uma... Ih, eu tô ficando com fome também. Deixa eu ver se eu tenho... Ih, per... Ah, eu tenho uma carne aqui, véi, pra colocar lá no negócio. É, eu preciso achar zumbi, cara. Ah, não, achei bluebird. Tem que levar de trabalhar longe do patife. Achei um aqui, achei um aqui. Melhor, é mais seguro. O patife vai ter uma arma na minha cabeça de novo. Ah, que legal. Agora realmente o carrinho laranja tá aqui, o carrinho azul tá ali. Que maneiro, maneiro. Pô, isso é legal esse negócio da corzinha. Pô, tem umas árvores grossas. A gente tem que dar mais tronco, mano. É, né? Não, mas é, as árvores grandes ou mais tronco. Não, as maiores, as mais altas. As mais gordas não, as mais altas. Ah, é por altura. É, se ela é bem alta, ela cai e droga pra tronco pra caralho. Mas se ela é gorda, não muda nada. Nossa, tronco show. Tronco show. Tronco show. Tronco show, nego. Tronco show, nego. Fala aí, nega! Caralho, faz tempo que os carequinhos não aparecem, né, mano? É que a gente dormiu a noite, né, mano? Eles aparecem mais a noite. Cai, que engraçado. Ai, pegar a árvore é tão legal. Porra, lotei o negócio aqui já. Cadê a galera? Eu tô fazendo um churrasquinho irado aqui. Churrasquinho? Da massa. Aquele churrasquinho da massa. Ó, a comida tá pronta aqui, hein, guys. Tá mal passada aqui. Opa, valeu, dona Maria. Dona Maria. Dona Maria é sua mãe. Você constrói minha casa aí, filho da puta. Vai trabalhar, pedreiro. Tá parecendo a minha avó, pô. Hoje o presidente faz a obra do almoço pros caras aqui, mano. Verdade. Tô fazendo meu lanche aqui, você constrói aí, velho. Senão eu vou ter que pegar a chibata aqui. Eu mereço também. Ó, trouxe aqui o carrinho, mano. Tá cheio de madeira. Vamos colocar aqui no negócio, vai. Deixa eu só comer antes. Senão essa porra vai virar osso aqui. Vai dar, vai dar merda. Comer um braço. Ah, eu acho que eu tenho coisa pra colocar. Ó, eu tenho cabeça, eu tenho braço, perna. Ó, enchei a churrasqueira aqui, mano. Não, 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 não deixa a gente comer. Eu tenho água aqui. Ô, Dries, você tá tomando água aí? Tô. Acabei de dar uma mijada aí, velho. Ó, tô com sede, mano. Não, é bom. A água dá um gosto estranho, mas... Pô, mas eu tenho medido uma temperatura. Amônia, amônia. Tem, tem amônia na urina. É, gostei de laranja agora. Dá uma limpada, velho. Bom, então ele vai pegar mais madeira então, querido. Tá, a gente tá levando as madeiras pra... Vem, seu lixo. Vem, vem. Cadê meu arco? Eu vou matar esse no arco, brother. Vamo aí, vai. Primeiro é que eu não arco nessa porra pra mostrar que eu sou o Legolas. Ah, trouxa. Ele ficou putaço, mano. Ele ficou muito puta e a flecha não mata. Fudeu. É só uma de três flechadas. Aí é, é um bicho normal aqui. Tem um negócio na cabeça só. Bota na cabeça que estilo... Mano, esse é o bicho mais frio que eu já vi nesse jogo, velho. É um macaco. Já encontrou, acho que tem um CD pendurado no pescoço. O do CD a gente matou, então. Tá com o CD do Nirvana, KLB... Isso é do KLB, você acredita, Legolas? Cd do KLB no peito. Bom, vamos continuar aqui, né? Porque eu matei o cara, mas na real eu sou carregador de árvore. Sou tronqueiro. Sou troncudo. Tá no máximo isso aqui já, hein? Pô, que jogo bonito do cacete, né, mano? Na moral. Nossa, eu comecei a mexer aqui nas opções de polar grading. Dá pra deixar ele bonitão. Bonitão, mano. Vou dobrar o carrinho aqui agora. Achei mais um lago. Tem um lago não tão longe da nossa casa. Um laguinho muito longe, muito longe daqui. Puta, que raiva quando você pega um tronco e o carrinho já tá cheio, velho. Não, eu falo de aro. Bateu aí, querido? É, eu tô preso aqui no mapa aqui, mano. E tem alguma coisa na minha frente? Não dá pra ver. Tem um tronco quebrado. É um tronco. Um tronco. Ui, eu quase fui pra nossa casa antiga lá. Mano, é 30 stick pra fazer a porra da trap, velho. Não aguento mais pegar stick. Mas não tem stick aí no suporte de stick, não? Não. Pô, mas stick é mó rápido de pegar, mano. É, stick é o mais de bom. Ó, mais um carrinho cheio de madeira aí pra vocês. Quanto que falta? Vai, coelhinho, vai, coelhinho. Cai ali, coelhinho. Puta que parece, sério? Não tem essas paradas aqui, velho. É, olha, olha. Algum de vocês já brincam com elas. Já brincaram com as refígies, já? Meu Deus. Não. Ainda não. Eu vou testar essa parada aqui, mano. Que tem umas prontas aqui. Eu quero ver o que dá no bagulho. Deixa eu ver como é que tá ficando isso aqui. Quantas flechas? Quantas flechas? Eu tenho uma pena só, mano. Ah, tá ficando bonitão, hein, time. Na moral. Pô, eu coloquei tronco pra caralho e o contador não mudou, velho. Eu acho que eu fiz alguma cagada. Mudou, mudou, pô. Mudou. Pra mim tá 29 de 144 aqui ainda. Ué? Estranho, né? Ah, não, Patif. Sabe o que que é, velho? Se tem outras construções de andamento, eu tô fazendo uma perto do mefígie aqui. Ele vai somando o total de troncos que precisa pra fazer as duas somadas. Não, mas é que tá 29 de 44. Eu coloquei 11 e continuou. 29 de 144. Ah, então tá esquisito isso aí. Tá esquisito isso aqui, pessoal. Eu acho que eu tô bugado, pessoal. Porque depois que você coloca, não dá mais nem pra atirar. Porque você não consegue remover depois que você coloca a madeira, tá ligado? Ah, eu tô dando alguma coisa errada aí, time. Algo errado não tá certo. Aparente. Ih, eu vou até tentar cortar uma árvore mais de boa. Ô, louco. Putz, putz. Você viu o raio? Caiu ali, ô, Lodiano? Nossa, que pena, hein. Ah, eu tô cheio de stick aqui. Pode crer, mano. Eu botei tronco aqui e não mudou, não, hein. Ih, tá quebrado isso aí, ó. 29 de 144 ainda. Mas ali embaixo tá diminuindo, mano. No Gather Logs ali, ó, tá diminuindo. É, sim. Acho que bugou só esses aqui da frente. Eu tô no fundo aqui, também não tá indo, não, ó. Coloquei os troncos que não mudou nada. Por que você não vai ter certeza que eu vou chegar aí embaixo e o Drizzy já vai ter destruído minha casinha na árvore? Meu Deus! Não, fui eu, fui eu. Ele dropa as madeiras tudo de novo. Vou resetar, colocar de novo essa porra. Então tá, as madeiras vão ficar aqui, se a gente não mexer. Eu vou guardar stick lá enquanto isso, hein. Não, não é só isso, porra. Isso aqui é o slot máximo. Ó, queridos, tem... Ah, tem osso só. É, cadê a construção? O Drizzy derrubou. O Drizzy derrubou. Tava bugado. Mas as madeiras caíram tudo aí. Pior que eu acho que eu só 29 mesmo. É. Tava mandando madeira pro infinito. Puta que pera. Putz. O que que é essa pira aqui gigante que vocês fizeram? Ah, é uma fogueira também. Acho que é um caluzão show. É, é, é. É pra iluminar a noite. Iluminar pra caralho. Ah, é por isso que a noite a gente não tá mais sentindo estar escuro. Faz sentido. Bom, então vamos lá, né? Pegar tudo de novo. Cacete! Drizzy, você tá o Homem Caveira. Você não tá entendendo. Você tá inteiro. Meu Deus! Tô bonito, tô bonito. Ó, eu tô, eu tô colocando flechas aqui também. Mas não, a porra das penas eu pensei que eu tinha mais do que eu tinha. Mano, você tá, você tá muito engraçado. Você tá tipo full, full school assim. Tá muito maneiro. Pior que eu não consigo ver. Não, mas olha pra mim, olha pra mim. Olha pra mim. Imagina se eu tivesse com as pernas. Que nem o tal, o seu braço. O meu braço. Pode crer. Assim. Da hora. Tá maneiro. Não tem uma terceira pessoa isso aqui, né? Não. Podia ter, né? O jogo é bonito pra caralho. A terceira pessoa fica legal. Bonito pra cacete, mano. Mas é verdade, né? Você mexe na skin do seu personagem, você não pode ver. É meio bizarro isso. Pô, eu tenho tanque de oxigênio, mano. Será que dá pra fazer com essa porra? Eu também tenho. Ah, é pra fazer bagulho de mergulho. É realmente pra mergulhar. Bom, deixa eu ver o que mais... Não, será que o jogo tem um mundo subaquático também, velho? Da hora, né? Deve ser maneiraço, se tiver. Bom, panela. Ah, dá pra fazer cantil, velho. Olha que da hora. O cantil precisa ter carne de viado. É, pele de viado. Eu tenho duas. Se tiver mais uma, dava. Eu tô com fome. Cara, ele fica com fome muito cedo, né, mano? Toma no cu. Vou pegar comida, não. Não caguei. Medicina. Dá pra fazer uma lança aqui também. Deixa eu ver o que mais. Relógio, dinheiro, não dá pra colocar nada. Fita cassete. Bora pegar madeira, mano. Mano, eu não lembro como é que faz o arco mesmo, assim, cara. Com stick e o quê? O arco é stick, corda e... E... Ah, é corda. Caralho, você tá ouvindo isso? Vai, tem que fazer a cordinha com as claves. Eu tô te vendo. Você tá ouvindo? Não. Mano, eu fiz um tocador de música. Eu juro por Deus. É, eu tô se... Eu tô vendo se você for aí. E pior que eu não sei tirar essa porra da mão, velho. Ah, eu também tenho. E a música não para, mano. Aqui não tá tocando, não. Ah, aqui eu tô tocando também. Aqui eu tô tocando também. Eu não sei parar esse... Só que eu tô ligando essa porra. Eu não sei, mano. Tá tocando aqui. Ah, é só apertar o botão direito. Ele para. Que bizarro, velho. Bom, vambora. Tá, o que a gente vai fazer então? A gente vai pegar madeira, é isso? É, precisa pegar madeira e terminar essa porra aí. Pô, vamos pegar essas madeiras ao redor, então? Ou vamos... Eu acho que, Rodrigo, eu vou cortando essas madeiras de trás aqui e você vai pegando, então, velho. Vamos fazer assim? Vai, bora. Então vamos, vamos. Acho que assim fica mais rápido. Peraí que eu vou preparar uma comidinha para vocês. Tem um peixinho que eu peguei ali no lago. Tem camarões na moranga. Tem um cadáver queimando. Ó, tem cabeça, o molho doré. Tem braço, a milanesa. E tem perninha frita. Por isso que gosta. Opa, vem cá, cabeça. Eu tô colocando uns bifinhos. Coloquei um monte de bifinhos aí também. Tá, vamos comer. A gente come, dorme. E uma... Pô, tem um joelhinho parmegiano aí? Alguém fez? Pô, tem, tem sim. Eu separei seu pedaço aqui que eu sei que você gosta, Macau. Show, mano. Tá aqui, ó, no cantinho esquerdo aqui do forninho. É, passadinho, é muito delícia, velho. Putz, o falo do bolonês é que não tem mori de tomate, Lud. E o sanguinho, o sanguinho da Ograu, o sanguinho da Ograu. Ah, beleza, então tem, então tem. Se pra você tá valendo, tem. Pô, ri a sede agora. Tem que dar uma bunda, mano. Tomando água do rio. É que a do rio faz a gente vomitar, né, mano? Eita, porra, o passarinho atacou o delícia ali. Mas não perde vida, não perde nada. Perde comida, não perde, não? Não, não perde nada. Eu tomei com... Tomei três águas, não mexeu nada, não, em nenhuma barra. Ah, moleque. Esse rango aqui foi tão foda que recuperou minha estamina, mano. Ah, tão maneiro. Tem uns dez pedaços de comida aqui. Vamos dormir, sabe que tá vindo canibal nessa porra, velho? Vamos, vamos, vamos. Mas eu vou comer mais um pouquinho aqui que eu tô comendo. Olha a panelinha. A panelinha serve pra quê? É pra poder ferver a água, pra não tomar nada. É pra poder ferver a água. Porque aí você não toma dano quando você toma. É isso que eu queria fazer. Ó, sobrou comida pra caralho aqui, queridos. E aí? Então, mano, mas o estranho é que não dá dano a água, velho. Tipo, ele aparece tomando hit, mas não muda nenhuma barriga. Ah, não muda nada. Acabei de testar também, Drizzy. Não muda nada mesmo, não. Ele dá só uma engasgadinha, só. É, então. Gente, guarda-osso. Deixa eu ver. Eu vou guardar tudo que eu coletei hoje aqui. Graveto. Peraí, vamos dormir, vamos dormir, Drizzy. Vamos aí, vamos todo mundo, vamos todo mundo. Só flecha que eu não consegui fazer mais. Ó, tem um canibal vindo aí, caralho. Sai, pegata, sai. Não, 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 não. Pelo menos é mais ossinho pra não. Ai, ai. Filha da puta, fugiu. Vem cá, vem. Ah, seu merda. Caralho. Eu vou te mostrar saco, hein. Eita, porra. Nossa. Eu tô até pegando fogo aqui, bicho. Que isso? Tô pegando fogo aqui, bicho. É o 19 braço. Tá pegando fogo, bicho. Pô, os carrinhos, os caras largados, os carrinhos tudo pra qualquer lado. Esses caras são muito maluqueiros, né? O cara, o maluco tem 15 braços nas costas, mano. Ai, a vantagem é aquele lugar que a gente tava jogando, porque lá tinha um varal infinito de roupa, né? Ó, esse aí faz as coisas com uma mão nas costas, né, mano? O quê? Vamos dormir, pessoal. Vamos dormir, pessoal. Perdi até o sono, mano, na moral. Bora, peraí, deixa eu soar antes. E agora bora dormir nessa bagaça aí, tio. É engraçado, o Patife segurando o isqueiro com uma mão e um baita porretão maluco. Um porrete desequilibrado, né, velho? É, é. Um porrete do tamanho da perna, ele segurando com dois dedos. Bom, vambora então. Tem que continuar. Vamos terminar essa obra aqui hoje, pelo amor de Deus. Aguento mais essa bagulha aqui, meu Deus. Pô, ninguém tá caindo na minha trap, mano. Cadê a trap? Ela também não te colocou, pô. E tem que colocar isca, Drizze. Não, tava cheio de coelho. Como coloca isca? Não sei, mas tem que colocar, ué. Na minha andar. Acho que não tem não, porque uma hora ela tava... Pera, pera, shh, Drizze, passa dentro aqui, ó. Filha da puta! Mano, eu tava matando vários passagens, agora eu não mato mais nenhum. Ó, tem um aqui, ó. Tem um aqui, ó. Vou chegar bem sem fazer barulho nesse bosta. Ah, cuzão! Mas cadê a pena? Ah, não peguei a pena. Tá, peguei. Que pena! Fá, Drizze, mudou alguma coisa na minha armadura? Deixa eu ver, vem cá, cadê você? Você tá sem uma perna da esquerda, mas tá com a canela agora. Isso tá cagado de sangue. Você cagou de sangue. Vem cá, passarinho! Ah, mano, na moral, vem. Vou botar pra madeira aqui. Um coelhinho, um coelhinho, vai cair na minha trap. Cair na minha trap. Madeira não erra. Opa! Caiu? A trap fechou com... Ó, viu? Não precisa de isca, não. Fechou com a minha chique. Mano, eu tô tão traumatizado com a arvorizada que eu levei do patife, que quando o vento começa a passar pra lá, eu acho que é uma árvore caindo. Ô, Lug. Que drama, gente. Mas como será que faz pra pegar o bicho? Caiu na minha trap aqui, mas se eu abrir ele, ele vai sair correndo, mano. Mata ele. Cara, deixa eu ir aí pra ver. Ih, não sei também não. Não, mano. É, tá aí dentro. É um lagarto. Um largato. Ó, passarinho, passarinho, passarinho. Ó, passarinho, passarinho. Tá nada. Capuliu. Capuliu. Tem que descobrir um jeito de... Acho que esse aqui é só pra pegar ele morto. Não, não é só pra pegar vivo, não. Deve ter algum jeito de pegar vivo. Vai, burro! Ah, não. Não é possível. Ah! É, mano. Tá quase, tá quase. Oh, oh, oh! Da, da, da! Volta aqui, filha da puta. Falta uns 30 tronco. Sai! Ah, não entra. Não, não é. Foda-se. Falta quanto? 30? É, uns 30 e pouco. Tô, tô marretando aqui mais uma arma. Não, 30 não. Uns 40 e pouco. Não, vamos que dá pra acabar essa porra ainda hoje, velho. Ó, cada viagem com um carrinho dá pra levar 10 madeiras, mano. Cadê meu carrinho? Madeira! Não, não vai dar ainda não, não vai, não. Cuidado, Tris! Ai, ai, ai! Vocês tão passando. Os caras mó atrapalhados. Ah, mano, pegar uma árvore aqui que não corta, velho. Oh, eu entendi o bagulho da estamina, mano. A barrinha azul que tem o lado da estamina, é a velocidade que ela vai recarregar. Se aquela barra azul que tiver no final, ela carrega cada vez mais devagar, tá ligado? Ali é o que quer dizer que você tá cansado. Eu preciso levar até o outro lado pra acertar o outro ponto, tá ligado, né, Tris? Pra mim não aparece não, tem que ir lá onde tá branco pra entregar. Pra mim aparece de qualquer lado. Ô, Lúdia, tem dois troncos aí perto de você. De qualquer lado aparece. 95, 96, mano, tá quase saindo esse negócio, pelo amor de Deus. Falta 30, falta 30. Olha, um monte de bulls no chão aqui. Aí, depois, lá em cima tem que construir a fase ainda, que ali é só a laje. Caralho, vocês tão brincando. Sério, que isso aqui é só bater laje? É só a puta que pariu? É, isso daí é só pra ficar elevado. Isso aí é a fumação. Caralho, imagina na vida real, brother. Isso aqui já é difícil. Batinho, eu vou descobrir como faz pra começar. É para a música, o que você quiser. Ah. Você aperta P, aí você puxa o rádio. Aí você aperta o botão esquerdo nele, para ou começa. Aí você guarda o rádio de novo no P. Ó, eu tô pegando esses álcool que tão pelo chão aí. Baneira! Acho que o rádio deve servir pra alguma coisa, pra atrair bicho, alguma coisa. É, ou pra assustar, né? Em teoria, os bichos são selvagens e vão ficar com medo dessa porra. Ah, não, ele restaura a energia, ele não precisa dormir. Ele restaura a energia pra carregar a estamina. Porra, isso é legal pra cacete, hein? 27, 27. 5. Ó, desse lado aqui agora apareceu. Ai, 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 ai. Está chegando a hora. A laje já vem crescendo, meu bem. Isso é só o começo. Mano, tá muito quase Vamos, caralho, falta pouco Acabou Vem, porra, ih Não creio, velho Que a gente acabou a fundição dessa porra aqui Nossa, tem até uma árvore dentro aqui, ó Ai, caraca Ficou lindo, hein, mano Olha, olha, os bichos vêm até comemorar aqui Sobe aí, pessoal, vem conhecer nossa nova terra, sobe aí E aí, galerinha, olha, mano A gente tem muita visão, velho, daqui de cima Na moral Mano, vou finalizar aqui Com a finalização Agora só volto a construir as mansões aqui em cima, hein, mano Tá vendo aquele Odrisa, ali é o objetivo, né, naquele laguinho ali Na direção do carrinho azul É ali, ó, o seu objetivo Mano, isso aqui foi muito maneiro, sério Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu e curtiu Deixa like para caralho que a gente continua Muito obrigado Eu fui arremessado pra cima e quase morri Bom, pessoal, meu vídeo não parou não, então continue aí Tamo junto, é nóis Mano, eu fiz um teste aqui com aqueles bagulhetinhos Será que tem como cortar essa árvore que tá dentro da casa? Tem o que, ó Essa árvore que tá dentro da casa, será que não tem como cortar não? Nossa, os caras escalam a nossa casa, mané Aqui, ó, escalou a nossa casa, tá batendo nela Vai em cima É sério? Nossa, eu achava que a vantagem de ter o bagulho lá em cima é pra eles não escalarem Não, eles escalaram Escalaram o paredão Puta, vem cá É tipo a muralha de gelo pra eles Nossa, eu joguei ele lá embaixo, tadinho Mas ele subiu por onde? Pela escada? Não tem mais, mano Não, ele subiu escalando a de madeira aqui mesmo, no paredão Casa na árvore, esse cara não sobe não Mas com as árvore nem a gente sobe, né? Porque só não é corda Não, eu fiz uma aqui, ô Drizzy Sabe o que que aquela lá não completou? É Porque faltou colocar a corda nela Não, mas eu tinha corda, eu tentei colocar não Ó, apagou a nossa fogueira Olha ele subindo, olha ele escalando Eita, porra Ele escalou, viu? Ele escala e começa a bater nela Agora escalou no caso, começou a bater em mim Casa na árvore, não escala, guys Ó, eu tô... Ó, gente, eu não tô conseguindo acender o fogo lá embaixo Como é que acende? Peraí É com o esquerinho Ah, acho que... é, eu não peguei o esquerinho Cadê? Ah, é porque tem muita coisa em cima Daí pra acender é difícil Aqui, ó Conseguiu? Agora vai Boa noite É bom que a gente já começa a guardar os ossos aqui Pra fazer as armaduras, né? Falando nisso, eu já vou até preparar os stands de armadura aqui, mano A gente vai precisar de quantos? Acho que uns três tá bom, né, velho? Tá moleque Tome Tome Ô, dá pra colocar vários negócios seguidos ou tem que ficar abrindo o livrinho toda hora? É, acho que tem que colocar... tem que abrir o livro Eu aperto o B toda hora que eu vou conseguir alguma coisa, mano Que porra Você diz colocar vários projetos? É Não, isso aí dá Como? Você clicando em todas as imagens que você quer e colocando no chão Não, mas tem que abrir o livrinho, né? Você abre... Ah, tem que botar um por vez Tem que botar um por vez Abre o outro livrinho Bom, quantos sticks? São 37 sticks pra cada suporte de armadura Então agora o objetivo é claro Cadê? Onde é que você tá construindo? Dentro da cabana Pra os caras não mexerem Ah, pode crer Isso aqui é pra... Ah... Que a gente faz a armadura e coloca a armadura aqui, entendeu? E na hora que a gente for enfrentar algum monstro bolado A gente vem e pega ela Pode crer Pô, vai aparecer o Spawn Ranger, mano Bora Eu preciso... Eu preciso me aventurar em terras distantes Pra encontrar pano, mano É, lá onde eu falei, no lago Sobe na torre e olha em direção do carrinho azul Ah, eu vi onde é o carrinho azul, né? Aí pra lá você consegue ir Lá tem pano Lá tem objetivo no barco também Tem as baterias também Encontrei umas pilhas Tem bateria? Eu não achei bateria lá não, mano Tem, tem umas pilhas Tô lá Tô pegando os ossos aqui pra guardar os ossinhos Agora que eu entendi que vocês falaram a bagulha da estamina, mano Que ela não aumenta mais, né? Agora a barrinha da direita mais fininha tá baixa Ela não aumenta, não É Pô, esse sou eu tentando acender a fogueira aqui e não conseguindo Porra Ô, Luiz, você acha um cantinho que aparece? É isso? Não entendi Você achou um cantinho que aparecia? No negócio aqui? Um cantinho que aparecia o quê? Pra acender a churrasqueira Ah, é Você tem que ficar olhando pra churrasqueira Que numa certa posição aí vai... Eu vi, eu vi Aí foi, agora apareceu Boa Vambora Nossa, vários tubarões mortos aqui Mano, tem osso demais E o Matheus passarinho lá, peguei as penas Oh, beleza, cuzões Pegou da puta As tartarugas aqui E aí, senhoras? Boa noite Bom dia, quer dizer Bom Quinze flechas, queridos No negócio de flecha É, flecha eu tô com um monte aqui também Mas eu tenho que arrumar as roupas pra fazer o... O arco Preparar o... O... O weapons hack aqui também Cadê? Vocês chegaram a entrar naquele barco lá? Tem coisa lá? É, tem Tem um monte de item de objetivo Tem barrinha de cereal Uma porrada de coisa Nossa, minha estamina tá morta Muito baixa mesmo Caraca Bom, queridos Precisa de muito graveto Quem conseguir pegar graveto E traz aqui pra cabaninha Vambora Bom, queridos Só pra vocês terem uma noção Pra eu fechar o vídeo A nossa base por enquanto tá assim A gente tá com essa plataforma Que não adiantou muito Porque os caras sobem A gente vai ter que construir Uma estrutura de defesa Ali tem coisas que a gente precisa Pra comida Pedra Tem uma hortinha que tá saindo ali Ali é a cabaninha E aqui é uma torre de guarda Que a gente vai fazer também Mano A gente precisa de 116 troncos E 250 gravetos Suave Tranquileira, tio Tem aqui negócio de pedra Pra construir também Aqui Ah, isso aqui Deixa eu mostrar Além da casinha pra vocês também Acho que vocês viram eu fazendo, né? Mas aqui dentro a gente tem As armaduras Então aqui tem negócio de armadura E aqui tem De arma E aqui de explosivos Que inclusive tá errado Esse negócio Esse projeto aqui Precisa refazer ele Tá ao contrário Ele Puta que pariu Mas enfim Mas eu vou terminar esse vídeo Por aqui E se vocês querem mais Taca o dedo nesse joinha Que a gente traz mais Puta Eu acho que eu tinha feito De explosivos Eu não lembro Foi isso mesmo? É de explosivo, mano Aqui, ó Porra, tem um de pele também A gente tem que fazer o de pele Pera aí Pera aí Tem tanto projeto aqui Eu não sei o que é o que Skin, skin, skin Skin hack Vou colocar perto do negócio De secar a carne aqui, ó Beleza, manos Bom, tranquilo Só vamos, manos Deixa o seu like aí Se você gostou Um beijinho Até a próxima E valeu